Tudo bem? Hoje teremos uma super aula. Vamos trabalhar na madeira, nos sabonetes e numa linda toalha de rosto. A gente vai trabalhar com dois tipos de material diferente. Esse aqui é o meu adesivo, que é para a madeira e para o sabonete. E a gente vai trabalhar com o adesivo do meu amigo Luiz Moreira, que é a pintura adesivada sobre tecido. Então, a gente vai estar colocando esse material na toalha de tecido e o meu adesivo na superfície de madeira e no sabonete. Tá bom? A gente fez uma parceria. O desenho principal é do Luiz Moreira e no meu adesivo eu trabalhei o fundo, um pouco as cores. Mas a gente fez essa combinação para fazer um kit completo. Toalha, caixinha e sabonete. Vamos para a aula? A gente fez uma parceria. A gente fez uma parceria. Agora a gente vai colocar a mesma quantidade de tinta. A gente vai acrescentar o gel para matizar. O que ele vai fazer? Ele vai dar mais transparência para a gente nessa tinta e ele vai retardar a secagem da tinta, que vai me possibilitar fazer o efeito que eu quero agora. Então, ele vai ficar bem aguadinho assim. Mistura bem. Faz a misturinha numa vasilha que tem um pouquinho de altura, porque senão ele vai escorrer. E agora a gente vai trabalhar com uma malha. A malha, obrigatoriamente, ela tem que ser lisa, não aquela caneladinha, sabe? Que tem camiseta que ela tem uma malha canelada. É essa malha mais lisa, tá? A gente vai molhar na água. Tira o excesso e deixa ela preparadinha aqui. Eu vou pincelar essa tinta. Dá pinceladas longas assim, para não ficar muita marca de parada, de pincelada. Um pincel de pelo macio. E enquanto ainda está úmido, a gente vai fazer esse movimento com a malha, ó. Amontoar ela. Ela vai ficar toda drapeadinha assim. E aí a gente pode colocar pressão e vem girando a malha, ó. E vai repetir essa técnica em todo o baú. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com o sabonete. Se o sabonete que você tem aí, tiver marca, então você vai cortar a marca fora. Ó, depois que a gente raspou, mole o dedo na água. E vem aqui e alisa. E deixa ele secar. Agora a gente vai trabalhar com a toalha. Então, a toalha aqui de algodão. E o adesivo que a gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, é o adesivo do Luiz Moreira. Esse tecido, ele pode ser fixado num tecido e pode ser lavado depois, tá? Então, tecido com tecido é o que a gente vai fazer na toalha. E o adesivo depois, para madeira e para o sabonete, é o outro material que é o meu adesivo, tá ok? Então, agora vamos trabalhar com o do Luiz. A gente vai recortar a figura aqui, tá? Como é uma toalha de rosto, eu fiz a opção de usar duas figuras, tá? Para poder preencher mais. Então, agora a gente vai estar passando com o ferro para fixar esse adesivo aqui na toalha. Então, eu vou posicionar aqui. E aí Pus uma madeira, uma toalha mais grossa embaixo, para ficar mais fofinha. E aqui eu vou usar o papel manteiga para proteger. Ferro na temperatura mais alta que você tiver, que é de algodão. Segura alguns segundinhos. Uns 20 segundinhos, mais ou menos. Você verifica. Se ele já estiver bem grudadinho, ok. Se ainda não tiver, é só voltar fazendo a mesma operação. No avesso, a gente tem que passar também. Como é uma peça que a gente vai lavar depois, essa fixação aqui no avesso é muito importante. Porque é agora que você garante que a cola entre na trama do tecido. E que depois você possa lavar sem problema. Nesse período aqui, nessa posição, você não coloca o papel manteiga. Então, agora a gente vai dar acabamento de pintura nela. Para a gente trabalhar um fundo aqui, eu aprendi com o meu amigo Luiz Moreira. A gente vai borrifar o álcool 46 graus no tecido. O suficiente que você veja que ele está úmido, né? Para ficar encharcado, tá? Vou pegar o pincel aqui. Vou começar trabalhando com um pouquinho do rosa. Vou usar o pituar. E venho fazendo um contorninho aqui, ó. Para criar uma sombra. O álcool, à medida que ele vai evaporando e forsecando, essa sombra, ela vai espalhando mais na trama do tecido. E fica bem interessante. Vou tirar o excesso no pincel. E vou intercalar um pouco agora com o tom verde de oliva. Eu gosto de trabalhar com dois tons. Eu acho que valoriza mais, dá mais profundidade. Em alguns pontos, não em todos os pontos. Em alguns lugares, deixo a som rosa. Em outros, acrescento verde. Vamos ver de oliva ainda. Fazer algumas folhinhas aqui, com um pouquinho do branco e do verde de oliva. Vamos ver de oliva. E agora, uns galhinhos também. E agora, uns galhinhos também. Porque eu pintei a toalha. Você pode novamente passar o ferro agora. Protegendo com papel manteiga, do lado direito. E no avesso, sem proteger. Vai fixar melhor essa tinta também. Tá bom? Então, vamos aguardar a secagem aqui. E vamos voltar para o sabonete. Como eu falei, agora, para o sabonete e para o balzinho, a gente vai estar usando o meu adesivo. É uma parceria junto com o Luiz. Então, é o mesmo desenho. Porém, eu trabalhei um pouco o fundo. Agreguei alguns detalhes aqui. E a gente vai estar fixando a imagem maior na tampa do baú. E os menores no sabonete. O sabonete está pronto. Não precisa de verniz. Não precisa de nenhum preparo diferente desse. Tem gente que gosta de colocar perolazinha, glitter, pintura. Fique à vontade. Se você acrescentar pintura, aí sim. Tem necessidade de você passar um verniz. Se for só o adesivo, desse jeito, ele já está pronto. Pode usar, lavar, ele não vai soltar. Ele já vem com uma camada de verniz no adesivo. Tá bom? Então, ele já vai estar aqui. Vamos acrescentar aqui um detalhe de pérola no baú. Então, feito o acabamento com a pérola, aqui na beiradinha das laterais também. Se você quiser, pode incrementar com um pezinho também. Fica bem charmoso. Olha o conjunto, que graça que ficou. Bem, nessa aula de hoje foi bem completa, né? Trabalhamos com o adesivo do Luiz Moreira, sobre a toalha de tecido. E trabalhamos com o meu adesivo na madeira e no sabonete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser entrar em contato, me chamem no WhatsApp 19 9 7 1 30 5 5 5 6. Deixe seu like, sua sugestão nos comentários, para a gente poder ir trocando ideia das próximas aulas. Até mais! Deixe seu like, sua sugestão nos comentários,